Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Eiral. E hoje eu tô com uma incrível novidade pra vocês aqui no Moda Center Santa Cruz, tá bom? No calçadão Miguel Arraiz, minha gente. Se prepara aí, já vai anotando o contato, tá bom? Vai se preparando já pra clicar aí embaixo no link que eu vou deixar na descrição pra vocês, do WhatsApp pra vocês, tá? Porque vai valer muito a pena, gente. Eu tô aqui em Edilane e Eduarda, Moda Funtil, tá? Esse aqui é o contato deles pra vocês solicitar o catálogo e pra vocês fazerem pedido. Eles ficam aqui no calçadão Miguel Arraiz, no Setor Branco, na Rua H, Banco 68, tá bom, minha gente? Bora lá, minha gente. Vocês vão amar. Se vocês verem as coisas mais lindas que tem aqui... Minha gente, eu tô passada como é a lindeza, sabe? R$11,00 vestidinho aqui, Moda Infantil. Agora é aquele vestido, minha gente, muito, mas muito fofinho. Olha pra isso que coisa mais linda. Tem ele tanto estampado, eles são no tecido canelado. Mas não é aquele canelado, gente, ruim. É aquele canelado melhor, sabe? Eu, particularmente, eu gostei tanto do acabamento da peça, ó, pessoal. Como também da qualidade e os modelinhos. Eles enviam a partir de 10 peças, pessoal, nas excursões e também nas transportadoras. Ó, esse modelinho aqui já é um modelo diferenciado. Vê só, pessoal. Que coisa mais linda desse mundo. Aí tem ela assim de manguinhas, tem ela assim regatinha. E tem ela assim com a manguinha um pouco mais curtinha, tá vendo? É que ela é a manguinha maiorzinha. Tem ela assim também com a manguinha um pouco mais curtinha, tá bom? Tem ele tanto no liso quanto também no estampado. Vê que coisa mais linda esse daqui, minha gente. Eu tô apaixonada nesse daqui. De verdade. E como eu disse pra vocês, o canelado dele é incrível. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o acabamento dessa peça, gente. Que coisa mais linda desse mundo. Olha só. 11 reais, tá, gente? É 11 reais apenas. Várias cores. Tamanho PMG. Veste de um ano, mais ou menos, até seis anos, tá certo? Então, o G veste até seis anos, o P até mais ou menos um ano e meio. E o M veste até mais ou menos uns quatro anos, mais ou menos por aí, tá certo? Desse daqui, gente, tem várias cores. Tem ele também assim, de alcinha, que tá super lindo esse modelo aqui, ó. Olha o detalhezinho dele como é aqui em cima. Também ele no liso, tá certo? Tem ele em várias cores, minha gente. Olha que fofura que tá esses modelinhos. Tem também o estampado de manguinha, como eu tava mostrando agora pra vocês. Esse daqui tem um detalhezinho do laço, ó. Ele vem pregadinho, então é ótimo porque a criançada não arranca. Eu falo pra vocês, gente, porque minha sobrinha, ela não pode ver nada. Tudo que ela vê, ela arranca, gente. De verdade, o que eu tô falando pra vocês. E esse aqui vem bem pregadinho, ela não vai arrancar. E fica só aquele charme na peça. Olha o acabamento desse vestido, minha gente. Que perfeição, tá vendo? Minha gente, isso aqui dá pra vocês venderem em loja de preço único, né? Dá pra vocês venderem em todo lugar aí, porque é bem baratinho. E as estampas, eu achei muito lindas as estampas que eles trabalham. Olha aqui, cada um mais lindo do que o outro. Tem estampa clara, tem estampa mais escura. Olha essa aqui no preto, que linda, minha gente. Não tá perfeita as estampas que eles trabalham. Eu achei muito linda, minha gente, as estampas. São várias cores, tá, gente? Várias cores. E o bom é que a partir de 10 peças, gente, eles estão enviando pra vocês, né? Então, um pedido do mínimo de 110 reais, vocês já vão poder aí receber na sua casa. Já vai poder conhecer o material, a qualidade que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, vale muito a pena, gente. Ó, o dinheiro inuliso que eu achei muito fofinho. Ai, gente, eu tô apaixonada nesses aqui também, sabe? Olha que lindo ter esse aqui. Incrível mesmo, é o preço que eles trabalham, pessoal. É muito baratinho, não é verdade? Então, vale muito a pena vocês investirem, tá certo? Ó, várias cores aqui, ó, do liso, tá certo? Aqui eu tô mostrando pra vocês as cores que eles têm. E muitas cores também de estampa, como eu tava mostrando também, tá, gente? Então, pessoal, não perde tempo, já solicita o catálogo. Vocês não vão se arrepender, porque eles são muito fofos. Além do preço que tá muito baratinho, né? Eles já enviam pra vocês. Então, vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Junto com o link dele do Instagram, tá? E o link do WhatsApp. Então, pra solicitar catálogo, tem que falar no WhatsApp com eles, tá certo? Eu vou deixar o número aí pra vocês. Vou mostrar aqui novamente. E aqui já tem o box dele direitinho, pra vocês que quiserem vir comprar pessoalmente. E fica aqui no Calçadão, setor branco na Rua H, tá bom? Banco 68. E, pessoal, quando vocês forem fazer pedido, solicitar catálogo, não esquece de dizer que vieram através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral. Porque isso ajuda muito, né, gente? Trazer sempre essas novidades aqui pra vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like se vocês gostou. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, pra estar sempre acompanhando as novidades por aqui. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.